Essa é a rodovia Carvalho Pinto. O sol tá quente no retrovisor ou no para-brisa. É só, vamos aqui no primeiro túnel. Essa rodovia tem três túneis. Esse é o primeiro, que tá aí mais dois pela frente. E aqui vamos entrando no segundo túnel. E mais lá na frente, já quase, quase chegando a Tamuio, existe mais um túnel. Motovia Carvalho Pinto, no sentido Arcampo de Jordão, Centro de Descampos, Tauaté. E aí está o terceiro e último túnel. Vamos pra Caraguatatuba, hoje que é 23 deste novembro. Mas na asfalta, hoje, é uma viagem curta. É só um tempinho de ver, ir, ir, ver e portar. Quase uns três vezes. É isso aí. Bora lá.